Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ao qual aqui parabenizo a todos os seus eleitores. É um alívio saber que o eleitor brasileiro optou pela renovação, optou pela verdade, optou... Para, para, para. Verdade? O senhor falando isso no governo Bolsonaro? Não. Salve, companheiros! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, semana que vem. É a terceira parte do psicoeducação, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo aqui no meio tempo, estou preparando outros roteiros, mas esse aqui me chamou a atenção. E conforme eu fui fazendo o vídeo, quer dizer, conforme eu fui pesquisando o vídeo, foi me chamando mais atenção e vocês vão ver porquê. Como vocês sabem, o ministro Luiz Henrique Mandetta, ele é o novo ministro da saúde, ele é do DEM. E agora, recentemente, voltou uma reportagem de novembro de 2018, onde ele fala do Serviço de Atendimento Psicossocial, o CAPS. Ele critica e tal, eu vou voltar nisso. E aí eu queria fazer o vídeo sobre isso, né? Porque tem saúde mental, tem a ver comigo. E aí eu queria saber mais do currículo dele, ver as coisas, e aí as coisas foram ficando mais nebulosas. E é sobre isso que eu quero falar primeiramente com vocês. O Luiz Henrique Mandetta se formou em medicina na Gama Filho, e ele foi secretário da saúde de Campo Grande, é um ortopedista, né? Ele fez a residência médica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e aí começam as coisas ficarem estranhas. Tá escrito numa reportagem aqui no Globo.com do Mato Grosso do Sul, tá aqui na tela, que ele fez uma especialização, uma subespecialização em ortopedia pediátrica, nesse hospital aqui, né? Em Atlanta. Scottish Wright Hospital for Children. E aí me chamou a atenção porque especialização, subespecialização, tudo, é quando você trabalha no país. É quando você, subespecialização ou especialização remete a pensar em residência médica, porque na medicina, a nossa especialização, claro, você tem outras coisas, você tem regimes de especialização com prática que não são residências médicas. Mas quando você fala em especialização em medicina, né, você virou especialista em uma subespecialidade médica, geralmente você faz a residência médica, né? Por exemplo, o cardiologista vai fazer arritmologia, né? Ele vai ser especialista em arritmias. E assim vai. Então, ortopedia, geralzão, e depois ortopedia criança, que é uma subespecialidade. E aí tá lá que ele fez uma subespecialidade em medicina, em ortopedia pediátrica, nos Estados Unidos. Eu falei, pô, legal, né? Aí eu fui ver nesse hospital, e aí eu queria saber o período que ele fez, né? Pra eu apresentar melhor o vídeo pra vocês. Eu não achava o currículo dele em nenhum lugar na internet, aí eu fui no site da Câmara, como vocês podem ver aí. E aí tá escrito aqui que, na verdade, ele fez um Fellow na Ermoire University em 95. E, gente, Fellow não é subespecialização. Fellow é um estágio observacional, né? O que eu faço aqui, na Alemanha, é sim uma especialidade, é uma residência médica, né? Eu validei meu diploma aqui na Alemanha, eu trabalho como médico, eu tô todos os dias lá vendo o paciente, tratando o paciente com supervisão do meu chefe, do meu preceptor. Discuto os casos, interno o paciente, todo dia tem discussão e prática. Isso durante anos, pra eu virar um especialista. Depois fazer subespecialidade, se eu quiser. E Fellow não, Fellow é você se cadastra, eu não sei como que rola nos Estados Unidos, deve ser em vários lugares, deve ser diferente. E aí você acompanha o serviço um, dois meses. Às vezes você não precisa nem falar muito inglês, né? Só você entender um pouco, você acompanha o serviço. O Fellow é muito importante pro médico também, né? Observar outros serviços, ver como é a rotina, isso é muito enriquecedor. Mas o que não pode é você vender o seu Fellow como uma especialidade, como uma residência médica. E isso a maioria dos médicos brasileiros fazem, infelizmente. Os colegas vão ficar bravos comigo, mas isso é uma realidade, né? Muitos colegas que eu já conheci, muitos que eu já ouvi falar, e é assim, é assim. Se vende uma aparência, né? Faz um marketing vendendo que fez uma especialidade fora no Brasil, estudou fora no Brasil. Mas na verdade ele fez um ou dois meses de observação. Muitas vezes até paga por isso, né? E... Pra acompanhar o serviço. E aí ele volta pro Brasil falando que ele estudou fora, tudo. Que na verdade ele fez só um Fellow. Eu não tô dizendo que fazer um Fellow não é importante. Tem que colocar isso no currículo e tem que ser valorizado. Em muitas reportagens, né? Que você vai ver do Mandetta, quando vai colocar no currículo, fala que ele fez uma subespecialidade numa universidade, num hospital. E na hora que você vai ver, ele fez um Fellow e outro no hospital. Aí eu pensei, bom, deve ter invertido o nome, né? Na verdade ele fez um Fellow nesse hospital aqui, na reportagem, enfim. E aí eu entrei no site da universidade, como vocês podem ver, do hospital. E aí as coisas ficaram mais estranhas. No site aqui desse Wright Hospital, aqui for children, ele tem um programa de Fellow em ortopedia pediátrica, né? E na hora que você entra, nos anos, como vocês podem ver aí, não tem o nome do Mandetta. Ele não fez um Fellow nesse hospital. Nenhuma subespecialidade. E na verdade, ele não fez um Fellow aí. E eu nem procurei se ele fez subespecialidade, porque no site da Câmara tá escrito que ele fez um Fellow. Então, nesse hospital aqui em Atlanta, na reportagem, ele não fez Fellow. Aí eu entrei nesse Emory University, e aí eu fui procurar o programa de Fellow pra ver se tava o nome do Mandetta lá. E aí, pra minha surpresa, eles não oferecem programa de Fellow no Emory University em ortopedia pediátrica. Eles têm o serviço de ortopedia pediátrica, mas é uma subespecialidade, é uma residência médica. Não tem o serviço de Fellow. Pode ser que na época que o Mandetta fez, na época que ele foi pra lá, existia? Pode ser. Mas eu acho que estaria no site registrado, como tá registrado naquele outro site que eu acabei de mostrar. Em países, assim, de primeiro mundo, na parte médica, é muito organizado, né? É tudo registrado, não é vem aí fazer. É tudo muito registrado, papel, burocracia. Então, me estranho não achar. Alguma coisa tá de errado aí, doutor Mandetta, né? O primeiro senhor foi vendido aí como um... fez uma subespecialidade nos Estados Unidos, na verdade você fez um Fellow, e o Fellow que você fez parece que não tá registrado em nenhum lugar. Então, isso... Por isso que eu comecei o vídeo falando de verdade e mentira, né? O ministro da Saúde ter essa dúvida no currículo eu acho bem grave. E aí, conhecendo mais o Mandetta na minha pesquisa, no blog da Cidadania, mostra que ele já alastrou fake news, né? Ele, aqui na reportagem, mostra muito legal, assim, o que ele falou e a fonte verdadeira daquilo que ele falou. Tem a justificativa da assessoria de imprensa do Mandetta, que os dados foram colocados de uma maneira informal, os dados foram de cabeça e não foi nada muito pesquisado. Ah, tudo bem. Pô, você é o ministro da saúde, né? Você não pode sair falando as coisas por aí desse jeito, né? Sem dados, muito bem. Ou se você vai falar sem certeza, você fala e fala, ó, não tenho muita certeza, mas não venda as informações como verdadeiras. E aí eu chego na reportagem do CAPES, que eu falei lá no começo do vídeo, né? Aí nessa reportagem do Globo, como vocês podem ver aí, ele fala aí que a recuperação no CAPES não chega a 5, 6%, você tem recidiva de 94%, e esses dados eu procurei, eu não achei lugar nenhum, e agora com o histórico que a gente conhece do Mandetta, eu não sei se é verdade isso sobre o CAPES, tem um trabalho, uma pesquisa que eu achei de uma psicóloga, vou deixar aqui na descrição, falando que o problema do CAPES é que não tem investimento, é meio largado, e por isso que o CAPES não tá melhor, porque se você tivesse realmente um investimento necessário, o CAPES estaria ajudando muito mais. E aí ele conclui aí nessa, né, através desses dados que eu não sei de onde ele tirou, que o problema é o CAPES, e não é a falta de investimento do governo ou a estruturação do CAPES, não. Ele fala que é um problema do CAPES. Aí a cereja do bolo nessa reportagem, ele fala que, aqui ó, o futuro ministro destacou que o trabalho feito por igreja na recuperação de dependentes deve ser levado em consideração, mas enfatizou que como o Estado é laico, blá 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 blá. Ou seja, ele quer acabar com o CAPES, aí ele fala que o papel da igreja na recuperação de viciados em drogas é importante, ou seja, ele considera a igreja mais importante do que o CAPES, em vez de ter um olhar científico pro CAPES e fazer melhorar com dados, estatística. E sendo que aqui na reportagem, aqui em cima, ele fala assim, o ministro pretende ouvir especialista nas áreas de psicologia e psiquiatria em busca de alternativas. Ele se contradiz aqui, aqui já, assim, ele se contradiz muito, né? Ele fala que você tem que procurar opinião de especialistas em psicólogos e psiquiatras, mas aí depois ele fala que o CAPES não é muito bom e que talvez a igreja seria uma alternativa. Enfim, esse é o nosso ministro da saúde atual. E além de tudo isso, ele é indiciado porque tem uma suspeita de fraude em licitação e caixa 2. Ele tá sendo investigado. É só vocês procurarem aqui na internet, ó, só digita no Google Mandetta Processos, vocês vão ver um monte de coisa e só clicar e vocês verem, vocês vão se informar melhor. Ele ainda não é réu, né? Ele é acusado, ele já declarou falando que é inocente, mas depois desse vídeo aqui fica difícil de acreditar em você, hein, ministro? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, esses pequenos detalhes nas coisas do governo Bolsonaro. Por exemplo, uma dúvida no currículo do nosso ministro da saúde. Isso pra mim é muito grave. Então compartilha esse vídeo, vamos fazer com que isso se torne conhecido, porque isso não sai em nenhum lugar. Beleza? Então, sucesso pra todo mundo!